Música 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 O que é isso? Coração Obrigado. 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 Amém. 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 Tomou essa catapora pra mim ? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vai ver quem canta melhor a música do Jurandir Paixão. Você já foi. Viva, viva o Valdez André. Viva, viva o Valdez André. Viva, viva o Valdez André. Viva o Valdez André. Viva o Valdez André.